É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho Eu sei que eu poderia formar muito mais Pô, eu quero falar que eu sou formado em jornalismo aqui pros caras, tipo, essa carteirada de sempre estar aproveitando essa oportunidade Assim, eu fiquei 3 anos desempregado, né, eu trabalhava na agência Rádio Web e eu ganhei 3 prêmios jornalísticos, mano E aí eu, pô, fiquei me achando, falei, mano, ganhei, pô, sou estagiário A agência nunca tinha vencido nenhum prêmio E eu falei, mano, sou embaçado no bagulho Pô, sou estagiário, todos os repórteres profissionais aqui não ganharam nada Então eu sou, sinal que eu sou bom, sou diferenciado na parada E aí eu fui pedir um aumentinho, né, porque tava acabando minha faculdade e tal Falei, pô, já trabalho, já tenho a demanda de um repórter profissional, então quero um aumento Aí minha chefe na época pegou e falou, ah, você quer um aumento? Então, mano, vai pedir em outro lugar aí, mano, me mandou embora Caralho, mas do dia pra noite Caralho Mano, olha, vou, putz É que assim, eu sou muito grato pelo que ela fez, né, por ter me dado oportunidade Acho que eu cresci muito profissionalmente, mas o jeito que ela mandou embora, eu não faria com ninguém, assim Nunca tive que mandar ninguém embora, mas só que foi de um jeito muito às escuras, sabe Tipo, ela pegou e falou, ligou no meu ramal assim e falou, Bruno, você pode vir aqui na minha sala? Do nada Do nada, mano, aí pegou e chegou pra mim e falou, tipo, ó, seguinte, aqui tá a sua rescisão, tal, não sei o que Ela nem negociou, sabe? Tipo, eu pedi o aumento e ela falou, putz, não dá No outro dia ela já pegou, cheguei na sala e ela falou, ó, tá aqui sua rescisão, tal, muito obrigado pelo serviço prestado e tal Caralho Falei, pô, mas nem negociou, ih, não para pra falar o nome dela, ó Mas, foi mal Mas tem várias no planeta, né? Sim É isso Mas o pessoal vai puxar Não, puta, então não põe isso não, mano E é, rapaziada? É, então, é, põe um pizinho Põe, põe, põe É isso, só um pizinho pra não dar ruim, porque óbvio que eu não quero prejudicar ninguém E aí ela pegou e falou, pô, mas não tem nem como negociar Ela falou, não, tá acabando a faculdade, não sei o que, a gente só tem vaga pra estagiário aqui, não tem como te otimizar E aí eu falei, pô, posso levar pelo menos os troféus? Ela falou, não, os troféus ficam aqui na casa Então, mano, nem os troféus E era com o seu nome Como é o nome? Tá lá até hoje, na prateleira da sala dela Ah, o gerador vai ficar lá Tá vendo, tá vendo Então, é isso, avó, começou aqui, não sei o que, mas, mano, realmente, de fato, comecei lá também Mas imagina se você tivesse parcelado num boot, por exemplo A mina te mandou embora Mas, Igão, você não tá ligado, eu... a minha faculdade era 800 conto Cara pra caralho E eu ganhava 700, velho, no estágio No estágio Então, se não fosse o Fies Mano, eu pago meu Fies até hoje, juro por Deus Tipo, pago até dezembro Fies era um programa do governo Ah, tô ligado do programa, mas tá parcelado até hoje? Mano, até hoje, de 2013 Eu comecei a pagar em 2010 até 2020, mano Parcelei, então, tipo, eu tenho uma conta no Banco do Brasil só por conta do Fies Porque é mó burocracia lá pra você quitar, não sei o que, mas acaba agora Pago minha faculdade até agora Então, tipo, se não fosse esse programa do governo da época Vai se formar agora, rapaziada É isso Se não fosse esse programa do governo da época, eu não teria me formado, cara Porque eu ganhava 700 reais A faculdade era 800 Saints